Mais uma aula aqui no canal de Becari, então senta no sofá, se aconchega que vem muita informação. Essa aula aqui agora que eu montei é de carnes e eu vou falar tudo sobre carnes, como avaliar uma carne, como escolher uma carne para uma devida preparação, que carne que eu devo comprar se eu quero fazer um assado, que carne que eu devo comprar se eu quiser fazer um grelhado ou um cozido. O importante é que você descubra todas as estruturas que são compostas da carne e como essas estruturas se comportam quando a gente adiciona calor. Entendendo as estruturas da carne, você vai conseguir julgar qual carne comprar para tal evento. Para continuar acompanhando as minhas aulas, para continuar me inspirando a trazer mais conteúdos interessantes para vocês em gastronomia, só peço para se inscrever no canal, aproveita agora porque no final do vídeo você pode esquecer. Curte, compartilha e se inscreva. Isso vai me incentivar a continuar produzindo conteúdo para vocês, tá? Eu vou começar pelo tecido conjuntivo. Por quê? Porque eu vou começar de fora para dentro. O tecido conjuntivo é um tecido branco, prateado, que recobre a peça muscular. Tudo o que você está vendo aqui. Aqui também tem gordura. Essa gordura é tecido conjuntivo que assume a responsabilidade de guardar energia. Depois eu vou falar mais sobre gordura. Não é por acaso que o tecido conjuntivo tem esse nome. Ele é um tecido que conecta uma estrutura à outra, em todo o corpo, inclusive conectando os músculos aos ossos. Colado aqui na minha peça muscular, veio um pedaço da peça vizinha. Eu vou separar ela. Assim, você consegue ver que aqui, ou em qualquer outra peça de carne, você consegue ir deslizando pelo tecido conjuntivo. Porque é ele que une uma peça à outra. É ele que une as fibras musculares. Então, eu vou deslizando e cortando ele para deixar a peça perfeita. Ó, tá vendo? Você consegue ver facilmente que as fibras são unidas pelo tecido conjuntivo. Você pode observar que o tecido conjuntivo recobre toda a peça muscular e nas extremidades ele fica mais grosseiro. Porque é justamente nas extremidades que ele vai unir essa peça de músculo ao osso. A musculatura vai se fortalecendo conforme o animal vai se exercitando. E o tecido conjuntivo também. A musculatura contrai, traz consigo o tecido conjuntivo que mexe o osso. Em consequência, produção de movimento. No tecido conjuntivo existem células vivas. Mas, em maior parte, ele é composto por moléculas que essas células secretam. E ficam nos espaços livres entre as células. Dessas moléculas, o que mais importa para a gente na nossa vida de cozinheiro são os filamentos proteicos. Tudo isso que eu estou falando agora é do tecido branco, tecido conjuntivo. Um desses filamentos é a elastina e o outro é o colágeno. A elastina traz elasticidade e resistência. Por isso, ela é a principal proteína nos tendões, ligamentos, veias. Essas são estruturas que precisam ser resistentes. E ela não fica mais macia ou mais tenra com a cocção. Ela resiste. E nenhum método é eficiente. Nem na pressão, nem em água, nem em óleo, nem em vapor. Nada. E aí eu chego no ponto muito importante para nós cozinheiros. Por mais que a gente cozinhe uma peça de carne com essa estrutura, na hora de servir a gente precisa retirar. Ou retirar antes ou retirar depois. Normalmente a gente retira depois da cocção, porque junto com a elastina eu tenho a outra proteína, que é o colágeno. E o colágeno, ele vai derreter no molho e vai encorpar o seu molho. Vai deixar o seu molho com muito mais sabor, textura, corpo. Depois de cozido, vai sobrar a elastina intacta e vai ficar muito mais fácil de retirar. O colágeno também vai trazer umidade para a carne. Por isso é fundamental que a gente mantenha ele. As fibras musculares estão no sentido do comprimento do músculo. Então aqui você pode ver que eu estou cortando contra as fibras. Agora eu vou fazer um corte a favor da fibra, que é no mesmo sentido, para te mostrar. Agora olha mais de perto. Se eu cortar um bife inteiro a favor da fibra, essa fibra vai percorrer intacta todo o comprimento do bife. E aí eu vou ter que cortar essa fibra na mastigação. E é isso que torna uma carne dura ou não. Por isso o correto é cortar dessa forma, contra a fibra, para eu ter fibras curtas. Dessa maneira, durante a mastigação, eu vou desmanchando a carne. Mesmo que ela seja uma carne mais resistente, eu já consigo favorecê-la no corte. Aqui você consegue ver que eu tenho várias camadas de tecido conjuntivo envolvendo as fibras musculares, separando as fibras musculares em feixes. Está vendo essa parte brilhante? É tudo tecido conjuntivo entre as fibras. Agora vamos falar de tecido muscular. Tecido muscular é a matéria da carne. Quando eu falo, ah, eu comi um pedaço de carne. Eu estou falando basicamente em tecido muscular. Se eu falar de picanha, é músculo. Se eu falar de fraldinha, é músculo. Filé mignon, é músculo. Músculo é músculo. Como eu já disse antes, quanto mais jovem o animal, mais finas são essas fibras. Conforme ele cresce e se exercita, elas vão ficando mais grossas e rígidas. Porém, mesmo num animal já adulto, exercitado, existem músculos muito exercitados, como o peito, que terão fibras bem resistentes. E existem músculos pouco exercitados, que terão fibras mais macias, como o filé mignon, por exemplo. Depende em que parte do animal esse tecido é proveniente. Certo? Tecido muscular nada mais é do que a aglomeração das fibras musculares. Toda essa parte vermelha que a gente está vendo. Cada fibra muscular é bem fininha. E cada um desses fiozinhos é composto por células alongadas, que se deslizam uma sobre a outra. E é isso que faz os músculos capazes de produzir movimentos. Vamos começar então minha parte favorita. Coloquei primeiro um filé mais fininho, que eu vou fazer bem passado e ponto mais. Eu não vou passar o vídeo pra frente, tá? Porque eu quero que vocês vejam como a carne vai reagir na grelha e quanto tempo eu vou demorar pra fazer esses quatro pontos. Então, essa vai ser ponto mais e bem passada. E agora eu vou colocar essa um pouquinho mais grossa. No meu caso, são dois dedos, né? Cada um sabe o tamanho do próprio dedo. E aí, eu vou colocar ela aqui. Coloquei um pouquinho depois. Uns 30 segundos depois. E vamos acompanhar. Pessoal, como vocês podem ver aqui, eu tenho diferentes alturas nessas duas carnes. Por isso, eu vou fazer quatro pontos em dois filés. Como eu falei no início do vídeo, a gordura também é um tecido conjuntivo que assume a responsabilidade de guardar energia. Então, o animal come, ele vai digerir esse alimento e o corpo vai reservar essa energia do alimento que ele comeu em forma de gordura em alguns lugares estratégicos. Como, por exemplo, logo abaixo da pele, porque além de estoque de energia pro corpo, ela também funciona como isolamento térmico. A gordura também é armazenada recobrindo alguns tecidos musculares, como no caso do contrafilex ou entre os feixos musculares. Que são as carnes mais fantásticas que eu já comi, que são as carnes marmorizadas. Se você curte carne, vale muito a pena estudar mais sobre o assunto e provar, claro. Elas são incríveis. E o último ponto de armazenamento de gordura é dentro da cavidade, próximo de alguns órgãos, como rim, coração, intestinos. Essa já não é tão interessante pra gente. Um ponto importante é não mexer na carne. Eu não posso ficar virando, porque senão eu vou baixando a temperatura de cada lado e ela vai cozinhando e não sela. O selar a carne é o seguinte, eu coloco a carne na grelha e deixo. Porque essa alta temperatura constante vai fazer com que o suco da carne suba pro centro. A carne em contato com o calor vai se contraindo. E nisso que a carne vai se contraindo, o lado da carne que tá em contato com a grelha vai empurrando o suco dela pra cima. Então ele chega ao centro e ele começa a sair na superfície aqui que você tá vendo. Esse suco, quando começa a sair aqui pela superfície, é porque é hora de virar. Porque já tá cozido embaixo. Tá? Isso é um sinal de que a carne embaixo já cozinhou, já contraiu, o suco já tá saindo aqui em cima. Então eu viro. E isso, se eu não tomar cuidado, a carne passa do ponto. Se eu demorar pra virar. Como essa vai ser ponto mais e bem passada, eu esperei um pouquinho. E ela tá fininha também. E aí eu viro e deixo. Porque se eu fico mexendo, ela não vai atingir essa cor dourada, que é a reação de maiar, que é o escurecimento das proteínas. Eu falei cozinhou, porque eu tô tentando usar termos que todos conhecem, tá galera? Mas aqui eu tô selando a carne. Selar a carne é quando você coloca a carne numa grelha bem quente. A grelha, se você quiser fazer carnes realmente nos pontos corretos, você precisa de uma grelha grossa. Tá vendo? Porque quando eu coloquei a carne nessa grelha, ela não esfriou. Se você pega pra fazer carne numa panela comum na sua casa, você põe a panela pra esquentar. Quando você coloca a carne na panela, a temperatura da carne faz com que a panela perca a temperatura. E aí ela começa a realmente cozinhar. Que ela começa a aquecer devagar, o suco dela vai saindo na panela e a sua carne vai se desidratando. Aqui tem que ser rápido, pra gente conseguir preservar o suco da carne no interior da carne. Então tem que ser uma panela de fundo bem grosso ou uma grelha, que essa daqui é demais. Você pode fazer muita coisa com ela. E aí eu coloco a carne, eu espero a grelha ficar bem quente, né? Primeiro, coloco a carne e deixo pra que ela sele o mais rápido possível e desidrate o mínimo possível. Como o calor desidrata, a gente tem que fazer isso rápido. E eu não fico virando porque eu quero provocar a reação de Maiar, que é o escurecimento da proteína. Isso traz sabor, traz umami, tá? Então eu preciso dessa reação de Maiar, então eu não fico virando a carne. Coloco uma vez, espera ela selar de um lado, viro, espero selar do outro e tiro. Por isso que eu não vou correr o vídeo pra você ver mais ou menos qual que é o tempo de selagem da carne. Outra observação, vai depender da altura do fogo que você tá utilizando. Tem que ser no máximo? Tem que ser no máximo, porque ela precisa de muito calor pra selar rápido. Mas o meu alto é diferente do seu alto, então a gente tem que ver cada caso é um caso. Você tem que ficar olhando pra sua carne, ok? Começou a sair o líquido em cima, é que ela já tá chegando ao ponto, porque ela já cozinhou na parte de baixo. Já selou na parte de baixo. Virou, selou do outro, tira. Beleza? Sem ficar virando ela toda hora, pelo amor de Deus. Outra coisinha é o descanso da carne. Se você selou de um lado, a carne contrai, a superfície que tá em contato com a grelha contrai e o suco sobe. Você vira, de novo, a carne que tá em contato com a grelha contrai e o suco sobe. O que você imagina? O suco tá todo no interior da carne. Se você corta com a carne contraída, esse suco vai todo embora. Por isso, você tem que esperar uns minutinhos, a proteína dessa carne, as fibras dessa carne vão relaxar. E aí você corta, porque aí o suco da carne já se espalhou dentro do seu filé. Se você cortar assim que saiu da grelha, o suco vai todo embora. Caraca, já contei todos os segredos pra vocês, galera, de como fazer uma carne fantástica. Então me ajuda aí, se inscreve no canal, curte, compartilha com um amigo que também gosta de fazer uma boa carne. Ou que também gosta de cozinhar. Pra que eu continue trazendo muito conteúdo. Tem muita coisa na cozinha que é rodeada de mistérios. Que os cozinheiros não sabem o porquê fazem. E saber o porquê tudo acontece faz com que você minimize o seu erro. Vamos lá, me ajuda a continuar produzindo conteúdo aqui. Eu ainda nem cheguei em cozinha molecular. Tô esperando dar um up aí no canal. Depois desse aulão aqui de carne, você nunca mais vai apanhar ao fazer uma carne. E nem vai ter dúvidas ao escolher qual carne pra qual método de cocção. A gordura traz umidade e sabor pra sua carne. Por mais que você vá retirar depois e não consumir como eu, a maior parte da gordura eu tiro. Mas eu preparo com ela. Pra que ela torne a minha carne mais úmida. E por isso a gente fala que o filé minhom não tem gosto de nada. Porque ele não tem gordura e com isso não tem sabor. Se você vê em bons restaurantes, o filé minhom ele sempre tá cheio de molho. Pra trazer gordura, pra trazer umidade. E é também por isso que a alimentação do animal influencia completamente no sabor da carne. Porque a gordura vem justamente do alimento que o animal consumia. Vamos dar uma revisada agora nas temperaturas. Ponto mais. 65 graus. Ela preserva um pouquinho de suco. Rosinha. Mas ela tá completamente cozida. Depois a gente tem ponto menos. Que o interior da peça é aquecido ligeiramente. 55 graus. Ao ponto. 60 graus mais ou menos. O calor atinge toda a peça. Ela permanece toda rosada. Com bastante suco. E bem macia. Bem passada é 75 graus. Completamente assada. O vídeo de hoje termina por aqui. Espero que você tenha curtido. Não se esquece de se inscrever no canal. Curte. Compartilha. Me ajuda a manter esse projeto. Com muita consciência. Com muita informação. Te vejo no próximo vídeo. Aqui no mesmo canal. Aqui na mesma cozinha. Tchau, tchau.